Olá pessoal, eu também pedi com vocês e hoje vamos jogar Super Phantom Cat 2 vs Red Ball 4 Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer esse super comparativo aqui com Super Phantom Cat 2 vs Red Ball 4 E agora hein? São dois jogos incríveis né filha? E agora como é que a gente vai decidir qual é o melhor? Vocês vão nos ajudar, vamos jogar umas fases aqui do Vale Glacial com Super Cat, jogando com a Ina, que a gente adora a Ina E depois vamos fazer Red Ball para ver qual dos jogos é melhor, no final vamos dar nossa opinião né filha? Quem tem a pesada de liga? Precisava mas é só para ganhar moeda Ai ai Então gente decide aí, ajuda a gente decidir, são dois super games hein? Os objetivos são bem parecidos, né, Felipe? Temos que vencer os boss e resgatar, né? É isso. No caso do Red Ball, temos que salvar o mundo, a lua. Hoje vamos jogar na lua, vamos salvarmos a lua. E o Super Cat temos que salvar o mundo no Super Cat pelo robô, né? Sim. O robô que ele deixou as máquinas malvadas, então a gente tem que salvar o mundo. Além de salvar a Inna também, né? É. Espera aí, gente, volta tudo. Vai tudo. A Inna é muito legalzinha, né? É. Tomara que o saca voltou. Se esconde ele. Ai! É porque choveu ali em cima. Mas agora já era. A Inna é muito legalzinha. Eita! Vai! A Inna é muito legalzinha. A Inna é muito legalzinha. A Inna é muito legalzinha. É! A Inna é muito legalzinha. É muito legalzinha. É muito legalzinha. Show de bola Então, o Super Cat é um jogo de aventura incrível De aventura e muita ação, né filha? Sim Muito divertido Além das fases normais Volta pro começo aqui, ó Tá Deixa eu voltar aqui pro comecinho pra gente dar uma olhada No Super Cat, ó Tem vários níveis, ó A gente começa Pelo jardim Perdido Não, floresta mística Floresta mística Aí desbloqueia Jardim Perdido Oásis Torrido E Vale Glacial Que é um dos mais famosos E até chegamos na Espiral Negra Onde a gente enfrenta um bóis bem aqui, ó Gente Cinco, né? E aqui, depois que você vence Pega todas as estrelas Você desbloqueia o modo secreto Que é Árvore Ancigã Que é show de bola Vamos desbloquear pra estar mostrando pra vocês Aí no canal já tem A gente jogando um vídeo dela completo, né filha? Sim Muito show de bola Além das missões Cadê as missões? O Adel Opa, é errado, né? Deixa eu pegar só isso aqui Além das missões aqui, ó Olha como tem missões pra gente fazer, ó Tudo missões novas, né filha? Sim Tem de Halloween aqui também Que você ganha fragmentos dos heróis, né? Sim Cadê aqui? Essa daqui, ó Que você ganha os fragmentos, tá vendo? Sim Foi aqui que a gente ganhou ainda, não foi? Sim, aqui Bem legal mesmo Então é um jogo super completo, galerinha Supercat é super completo Dá pra se divertir demais Agora nós vamos dar uma olhada no Red Ball 4 Aqui está o Red Ball Isso, agora vamos pra Red Ball 4 E vamos fazer uma fase que é muito difícil Que é a Batalha nas Cavernas Livres 74 e 75 É muito difícil A galerinha tá falando aí nos comentários que é fácil Mas eu não achei nada fácil É É isso que a gente tem que fazer Nossa bolinha é tão grande Eita Ai meu Deus Eu acho que eu já lembrei como é que faz Se eu ver aqui Tá Ainda pegou Pelo menos pega um checkpoint aqui Pega um checkpoint Eita Essa fase aqui é cruel, hein, gente É E essa bomba Ai, nossa Já me catou Nossa Já me tá Tocou Tem que pegar a chave Quando ele explodir Volta, volta, volta Ai, essas pedrinhas tiram dano também Meu Deus Ai, já sei Você pula em cima do monstro Ai você Aqui você voltar E você pula nesse monstro Mas as pedrinhas tiram dano O problema é as pedrinhas Tá vendo? Sim Você lembra como é que passa? Eu não consigo lembrar, gente Ah, tá Você fugiu, né? É Legal Agora, cuidado Eu não ia conseguir lembrar nunca E agora tem que voltar? Tem que Cuidado Não encostar em mim Direto pro boss Direto pro boss Nossa, que fasezinha, hein? É Então, Red Ball é um jogo incrível de aventura Nossa Eita, filho, olha Eu sei Eu lembro como atacar ele São 75 fases de pura aventura Muito legal mesmo Com fases bem É Bem difíceis, né, filha? A gente sofreu mesmo pra passar Nossa, filha Tocou com duas vidas Ah, não acertou Eu não acredito Ai Eita Nossa, o bicho tá estressado Eita, você tá pulando em cima dele Volta É um jogo incrível 75 fases incríveis Acho que tem 5 boys, né, filha? Sim Onde temos que salvar a Terra A Lua E a amiguinha dele também, né? É Namoradinha Eita Ai Socorro Ah Namoradinha É outra coisa A vida Ele tá Com 3 vidas Eita Minha Toca Vamos Meu Deus Nossa, o capô Ai Você pulou em cima dele Tenta Vai 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 Se Chega Estrói Ai Me atacou Ai Atacou Atacou lá em cima Atacou Pai Nossa Então Então Ele taca todos os lenços Ali em cima Tá vendo E ataca ali em cima Vai Vai Passa Ai Ai Pegou lá em cima Ah Não acredito Socorro Só falta mais uma vida Tomara Vai, vai, vai Aí Nossa Agora tem que salvar a menina A menina Como é que faz Eita Só temos uma vida Só E tem um laser Tem que Ah Ainda bem que não vou Terido Eu lembro Eita 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 Mais uma Aí Show Eita Olha lá ela A Redbal é fantástico É Que bom, galerinha O vídeo de hoje foi esse Vamos dar nossa opinião Filha, qual você acha mais divertido? Os dois Super Phantom Cat Ou A Redbal 4 Os dois Você gosta dos dois? Os dois Deixa eu ver Ah, eu consigo gostar mais do Super Cat Eu gosto dos dois Os dois são legais Os dois são bem bacanas mesmo Mas eu prefiro Assim, se eu fosse jogar Eu ia jogar com o Super Cat, né? É Se eu fosse jogar Mas é muito divertido o Redbal 4 É um super game também Então deixa aí nos comentários Qual deles vocês gostaram mais Super Phantom Cat 2 Ou Redbal 4 Deixe seu like E se inscreva aí no canal Tá bom? Então gente Foi esse vídeo Espero que eu gostar do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau